Olha, eu faço crossfit, não sei se você curte, a gente faz bastante coisa lá. Ai, papai! Tu gosta de crossfit? Eu adoro crossfiteiro, saio correndo atrás da rua, p***. Isso, que isso, papai, que isso? E aí, Sapão, o que você faz da vida? Eu sou modelo. Ah, modelo? Modelo profissional. Ah, e como que é seu dia a dia? É muito correria? Ah, meu dia a dia, eu curto rotina e não tenho rotina. Mas eu curto viajar, curto sempre estar treinando, Ibirapuera, pô. Ibirapuera é pertinho lá de casa, pode dar uma passada lá. Nossa, já tá combinado, a gente manda um treinão e depois fica junto. É isso, e o card lá em casa? Nossa, sempre. Ó, Vale, na verdade, eu fiquei com uma dúvida com a princesa, viu? Agora eu não sei se eu procuro o padre, se eu procuro a polícia, porque linda desse jeito aí, ou é pecado ou é um crime, né? Eu não vou dizer nada pra não te desestimular. Tu tem alguma fofoquinha pra contar do teu amigo? Abre pra gente algum negocinho que ele ia ficar constrangido. Vamos constranger ele. Ai, tem várias. Ele não gosta de emprestar roupa pra namorada, hein? Ih, egoísta. Ih, aí a gente vai ter que conversar sobre isso, porque meu guarda-roupa é um pouco mesclado. Ai, vai rolar uma briguinha já quente, já tem uma briguinha programada. E ele tem uma boa relação com a ex-namorada dele? Não. Ih, 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 ih. Ex é ex. Ex é ex? É. Nem se comunica? Não, não tem. E o que tu achou disso, princesa? Cara, eu acho uma boa, porque assim, eu não quero ninguém vindo atrás de mim, como já aconteceu outras vezes, então é bom ter um negócio bem terminado e bem definido, e bola pra frente, assim como eu faço com os meus exes também. Ela gostou da informação, ela gostou. Fala tudo que você acha que ainda precisa ser dito, que você não disse, tu tem essa chance, se recupera que o outro cara lá cozinha. Vamos lá. Pra começar, também cozinho, tá? Já morei na Itália, faço macarrão, faço pizza, risoto, não sei se você gosta. Mas acho que na real, acho que tudo que a gente passou pelo programa hoje, eu sou a pessoa certa pra você. Eu quero te fazer feliz. Mas será mesmo? Quero levar você pra viajar, quero levar você pra curtir as coisas comigo. Acho que a gente tem muito em comum, e eu quero muito te beijar. Quem você escolhe é climinha de suspense. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, quem será? Aldo ou Lucas, Aldo ou Lucas, fala pra gente. Princesa, qual é a sua escolha? Eu precisei pensar muito. Ah, precisou pensar muito, uns 5 minutos ardos. Tive que pensar e eu acho que hoje, eu acho não, hoje eu vou com o Aldo. Princesa, mete aquele beijão. Tinder apresenta MTV Beija Sapo. Domingo na Pluto TV e segunda na MTV, às 9 da noite. Tchau, 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 tchau.